Os vídeos foram gravados por moradores do residencial Bela Vita. Segundo eles, há uma infestação de cobra cascavel nos lotes do bairro. Olha o chucai dela, vem do céu! Essa cobra foi encontrada na construção, ao lado da casa da Natália. Ela tem filhos e está com medo. Tenho três crianças e ultimamente nem do lado de fora eu deixo ela sair. Só fica dentro de casa, trancado, porque as coisas estão muito perigosas por aqui. Os moradores contam que nos últimos meses, dez cobras já foram encontradas e mortas. A maioria, segundo eles, é venenosa. Não é difícil encontrar cobra aqui de tardezinha, depois das seis, sete horas da noite, assim, a gente acaba encontrando aí no meio da rua. O loteamento Bela Vita existe há mais ou menos cinco anos. E segundo os moradores, quando eles compraram, tinha a promessa de que a infraestrutura seria passada em pouco tempo, como asfalto, água, iluminação, mas não foi isso que aconteceu. Até a água aqui, os moradores só têm por conta de um ou outro vizinho que conseguiu colocar o poço artesiano, como no caso este lugar aqui que tem, e que cede aos outros. Então, é muito comum a gente andar aqui no bairro e ver essas mangueiras aqui. Ali tem outra, do outro lado também tem, que são mangueiras que estão levando a água para a caixa d'água dos vizinhos aqui. Em relação ao asfalto, também não tem, e iluminação pública também não. Muita gente já está de destino, por quê? Porque não tem essa promessa que eles cumpriram para nós, entendeu? Aí fica difícil de morar aqui, né? Uma coisa para a melhoria da cidade acaba complicando a situação. Nós vamos se virando do jeito que a gente pode, porque se for esperar pela... Se a água e a imobiliária virem disponibilizar, para a gente está muito difícil. O residencial Bela Vita fica em Goiânia, na divisa com Trindade. Entramos em contato com a imobiliária, responsável pelo loteamento. O diretor de vendas disse que as obras estão dentro do prazo legal e em relação à água, tudo já foi feito pela incorporadora. Aguardam somente a Saneago fazer o ligamento. Agora vai ser iniciado o processo da construção das galerias, que são serviços que também estão dentro do prazo legal. E depois de concluir o serviço de galeria, vai ser feita a parte de asfalto, que também está dentro do prazo legal de lei. Os moradores pedem que providências sejam tomadas, primeiro em relação às cobras e depois sobre a falta de estrutura. Que venha nos dar uma assistência aqui, para poder estar limpando esses lotes ainda que não foram vendidos, esses lotes que estão desocupados, para poder dar uma segurança para a gente em tudo.